Conheço muita gente que vem a Monaco pra fazer um bate-volta, pra conhecer rapidinho, mas eu fiquei muito feliz de ter passado alguns dias. Fiquei três noites aqui, então deu pra conhecer um pouco mais. Bom, acho que todo mundo conhece Monaco pelo glamour, pelo cassivo, só que eu acho que é um lugar que tem muito mais a oferecer. Música Música E pra mim foi uma viagem, uma experiência emocionante porque, em primeiro lugar, eu sou aficionada pela Grace Kelly, então estar em todos os lugares que ela esteve, onde ela casou, onde ela morou, e ver como o Principado mantém viva a sua história, a sua memória. Música 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 Tem uns hotéis excelentes em que a gente ficou, e tem outros na cidade também, então a parte de hotelaria de luxo aqui é fenomenal. Música 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 Com vários restaurantes estrelados, então quem gosta de comer bem, para quem gosta de vinhos, o Hotel de Paris tem a maior cave do mundo, privada, então é bem bacana. A CIDADE NO BRASIL Para mim foi uma experiência maravilhosa, fiquei muito feliz de vir para cá e conhecer, espero poder voltar.